E o sinal de eu vou te amar é sofrer Um aroma de amor pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar O amor é feito de paixão e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixão e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério, quem tem a fé Enquanto o segredo traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza, medigando o sorriso Cego procurando a luz na ilucidão do paraíso Quem tem amor na vida, tem sorte Quem na fraqueza sabe, sem bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixão e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixão e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Marcão de panzaê Tamo junto de verdade Seresta do Rafinha Vira o copo, nego Rafaela Vieira Maripaí Produções Éric da Pídia, o baiano estourado Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai pintar o que eu te dei Pode até te dar algum prazer Que posso até jurar Na hora você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o ódio te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardando no seu coração Nas noites frias solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar nos maços tristes de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ser Murilo Soares Murilo Soares MS Produções Vamos virar o copo, véi Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o ódio te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardando no seu coração Nas noites frias solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar nos maços tristes de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardando no seu coração Eu vou ficar guardando no seu coração Nas noites frias solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar nos maços tristes de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ser Bora de vai, Júnior Escuta aí Seresto do Rafinha Pra virar o copo, véi Estou escrevendo essa carta bem aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algo por tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te encontrar Quando você levou Eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdoa, amiga É coisa que acontece Dê um beijo nos meninos Pois não irei mais voltar Como eu poderia dar pra ela essa carta Como vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Tá sozinha, eu não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Me expôs ali tão bela Deu forte num abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham Me rolava como pedra Ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas Com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar Pra ela essa carta Como vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela V популярne tactics Vá Vá Sozinha Não vou Não vou Como eu poderia dar Pra ela essa carta Quando vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha, eu não vou mais Ai, 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 ai Vá sozinha, eu não vou mais Erick da Mídia, o baiano estourado Não chore não, cabra Vira o copo, meu copo, meu Seresto do Rafinha Vou deixar Vou pelo menos falar a nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz agora tanto faz Já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca insensão de tanto amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história e a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Precisa me perdoar Precisa me perdoar Precisa me perdoar Na busca insensante que outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca insensante que outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Vou deixar Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr na mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da favela Respeito o gosto dela Assim vou assistir com paciência Antes de dormir entrei no quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solitão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Doméstica Eu tenho muito que agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Tem um monte o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Antes de dormir entrei no quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solitão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Doméstica Doméstica Tem um monte o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Tem um monte o que te agradecer Doméstica Doméstica O Brasil inteiro ama você Dentro da pele de um leão se esconde o coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar As vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto brigo Vai me esquecendo Você tá em casa Você tá em casa e não vê Que eu tô pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenham que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor E peito aberto Juro que não vou na chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Foi o coração de castigo E nenhuma lágrima a mais Eu juro Juro que não vou na chorar Mesmo afogado no mar Com seus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima a mais Melhor morrer E suplicar Juro que não vou na chorar Alô Nazareno Evandir Benzo André Minha galera de Minas Gerais Você tá em casa e não vê Que eu tô pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenham que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor E peito aberto Juro que não vou na chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima a mais Eu juro Juro que não vou na chorar Mesmo afogado no mar Com seus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima a mais Melhor morrer E suplicar Juro que não vou na chorar Juro que não vou na chorar Juro que não vou na chorar Erick da Mídia O baiano estourado No chão aí não, cabra Vira o corpo, meu Ivan Reis Acessórios Neto Inimigo do Fim Cleito CD Espancadão Deus como quer essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essas nordestinas sabem conquistar Me apaixonei Só em te olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero ficar com você Seja como for Queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Quero ficar com você Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te ganhar Estação do Arrocha Portal do Arrocha Acervo News Deus como quer essa mulher pra mim Ou ela vou até o fim Essas nordestinas sabem conquistar Me apaixonei Só em te olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Ah, meu amor Quero ficar com você Seja como for Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Serei o seu cabra da peste Mas se querem viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Quero ficar com você Quero ficar com você Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te ganhar E essa música Vou oferecer para todos os taxistas Do meu Brasil Vira o copo Deus Eric da Pintia O baiano estourado Saio pro trabalho Quase sempre a madrugada O cérebro molha o chão Vou sozinho na estrada Hoje os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Peça meu anjo da guarda Sotaque cista Sotaque cista amigo meu Sotaque cista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Sotaque cista amigo meu Sotaque cista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Bora lá que as gravações Descontra aí ponto com Alô Silas Vamos saio pro trabalho Quase sempre a madrugada O cérebro molha o chão Vou sozinho na estrada Hoje os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Pede a meu anjo da guarda Sotaque cista Sotaque cista Amigo meu Sotaque cista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Sotaque cista Sotaque cista Amigo meu Sotaque cista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Serestão do Rafinha Tira o copo Tira o copo Tinha que ser agora Tinha que ser agora Tinha que ser agora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você É você quem eu quero Até quando Você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Tinha que ser agora Tinha que ser agora Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Um Deus eu te chamo Um Deus eu te chamo Um Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando Você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te chamo Por Deus eu te chamo Vai me fazer sofrer Caio paledão Chama da pressão Oi Sabe aqueles dias que você acorda E a solidão bate na sua porta Aí que você vê que o trem tá feio Vou para o boteco para tomar uma Só para esquecer mais uma Aquela que nem fez sofrer Simbora! Eu vou ligar o panetão lá na praça Pode beber pra me fazer fumar Hoje o corno vai comer Eu vou beber